46 anos se passaram desde aquele momento mágico que marcou para sempre a história do futebol brasileiro. Em 1978, sob os holofotes da glória e o pulsar das emoções, o Guarani Futebol Clube, um time do interior, desafiou as expectativas e escreveu seu nome em letras douradas nos anais do esporte nacional. Uma jornada épica, repleta de desafios e superações, que culminou na conquista do Campeonato Brasileiro, um feito inédito e histórico para o clube e para toda uma região que se viu representada na grandiosidade de uma conquista improvável. Zombados e subestimados, os heróis alviverdes responderam com um espetáculo de futebol encantador, marcado por uma determinação inabalável e uma paixão indomável pelo jogo. Do sul ao Rio de Janeiro, enfrentaram desafios que poderiam ter intimidado os mais fracos de espírito, mas não aqueles cujo verde, que pulsava em seus corações, era o verde de Campinas, o verde do Guarani. Com uma mistura única de jovens talentos e jogadores experientes, forjaram uma equipe que não apenas conquistou títulos, mas cativou uma nação com seu estilo ofensivo, dinâmico e puramente técnico. Neste relato, mergulharemos nas profundezas da memória, revisitando os dias de glória do Bugri e, mais importante ainda, traçando os caminhos que cada um desses lendários jogadores percorreu ao longo dos anos. Revisitando o feito histórico dos jogadores que deram o melhor de si em campo, faremos uma jornada pelo tempo para descobrir o que aconteceu com esses ícones do futebol brasileiro após o apito final daquela temporada memorável. Prepare-se para reviver cada momento, cada gol e cada emoção, enquanto desvendamos o mistério do que aconteceu com os heróis do Guarani de em 1978. É hora de relembrar uma das maiores façanhas já registradas nos anais do esporte nacional e celebrar o legado imortal deixado por esses verdadeiros gigantes do futebol brasileiro. Épicos personagens. Goleiro Neneca. Imponente, com braços longos, reflexos apurados e excelente colocação, Neneca foi um gigante naquele brasileiro de 1978. O goleiro levou pouquíssimos gols e se consagrou de vez ao ficar 778 minutos sem ir buscar a bola no fundo do gol, um recorde histórico no Guarani. Depois de cumprir sua missão no Bugri, também jogou no América Mineiro, Bragantino, Fluminense de Feira e encerrou a carreira na Votoporanguense em 1989. Após pendurar as chuteiras, trabalhou como treinador de goleiros dos juniores do Bugri e exerceu a função também no profissional do Londrina. Todavia, o ex-arqueiro enfrentou uma batalha árdua fora dos gramados. Uma luta contra um câncer nos ossos. Faleceu na madrugada do dia 25 de janeiro de 2015 em Londrina, Paraná. Lateral direito Mauro. Mauro era o legítimo lateral direito clássico, que apoiava bem o ataque e não descuidava da marcação. Fez um ótimo campeonato em 1978 e deu muita qualidade ao lado direito do time, além de dar liberdade para Zenon atacar sem grandes preocupações defensivas. Além do Guarani, Mauro jogou pelo Cruzeiro, Santos, Grêmio, Portuguesa e algumas equipes menores do interior paulista. Ele também foi algumas vezes convocado para defender a seleção brasileira na década de 70. Depois de encerrar a carreira nos gramados, Mauro trabalhou como técnico nas categorias de base do Guarani. No entanto, em um triste e chocante desfecho, Mauro foi cruelmente arrancado do convívio dos amigos, familiares e fãs. Ele foi morto com vários tiros no dia 6 de agosto de 2004, quando estava em um bar na cidade de Nova Odessa, São Paulo, sua cidade natal. Zagueiro central Gomes. Gomes era o legítimo xerife da zaga e se impunha perante os rivais na base da presença física. Ia muito bem nas jogadas aéreas e costumava aparecer de surpresa no ataque. Além de ser campeão brasileiro com o Bugri, Gomes fez história também pelo Curitiba campeão nacional de 1985. Passou também pelo Santos, Criciúma, Esporte Recife, Santa Cruz, Goiás, Bragantino, Uberlândia e Corinthians. No timão, ele teve uma presença marcante na democracia corintiana, sagrando-se campeão paulista em 1982. Até 2006, trabalhava como auxiliar técnico do Guarani. Atualmente residindo em Campinas, atua como representante comercial. Quarto zagueiro, Edson. Edson era um zagueiro que não brincava em serviço e se saía muito bem nas jogadas que exigiam força física. Formou uma grande dupla de zaga com Gomes. Ficou no Bugri até aceitar uma oferta do Santa Cruz em 1982. Mesmo sem condições de jogar devido ao joelho machucado, ainda jogou no Seres Esporte Clube, de Goiás. A carreira foi prolongada até os 35 anos, quando pendurou as chuteiras e foi tentar a sorte como treinador. Edson Alves de Oliveira, o Edson, mora hoje na cidade de Seres, Goiás, onde foi treinador do time local. Lateral esquerdo, Miranda. Talentoso lateral esquerdo, Miranda fez um campeonato mágico e foi impecável tanto na defesa quanto no ataque. Com seus cruzamentos e descidas, participou de vários gols bugrinos e ainda balançou as redes cinco vezes no torneio. Após passar pelo Guarani, Miranda defendeu Atlético Mineiro, Portuguesa, Havaí e Atlético Paranaense. Encerrou sua carreira pela União de Mogi das Cruzes. Miranda é casado e vive atualmente com a família em Contagem, Minas Gerais. Volante, Zé Carlos. Um verdadeiro carrapato do meio de campo, Zé Carlos foi um dos líderes do Guarani e ajudou demais o trabalho do técnico Carlos Alberto Silva ao dar conselhos para os jovens do elenco. Gabaritado por suas ótimas passagens pelo Cruzeiro Campeão da Libertadores de 1976 e pela Seleção, o volante assumiu as ações de marcação no meio de campo e deu liberdade para Renato e Zenon arquitetarem as jogadas de gol do Gugre. Ele morava em Contagem, Minas Gerais, no mesmo prédio de Miranda, seu companheiro de Guarani. Ele, que havia morado em Campinas, quando, a convite de Toninho Cerezo, assumiu as categorias de base do Guarani em 2006 e, posteriormente, chegou a trabalhar com os juniores do Cruzeiro. Pediu demissão do clube dias antes de sofrer um AVC, que o havia deixado com dificuldades de locomoção e fala. O bom Zé Carlos, que chegou a realizar oito jogos pela Seleção Brasileira e marcou um gol com a camisa Canarinho, encerrou a carreira em 1980. Zé Carlos morreu em 12 de junho de 2018, aos 73 anos, após sucumbir às sequelas de um AVC, Meio Armador Zenon. Zenon, com ampla visão de jogo, uma perna direita calibrada em cobranças de falta e lançamentos e faro de gol apuradíssimo, vestiu com perfeição a camisa 10 do Guarani e foi um craque do mais alto calibre para a equipe. Com 13 gols, sendo dois contra o Vasco, na semifinal, e um contra o Palmeiras, na final, o Meia foi um dos artilheiros do time no torneio e despontou de vez naquele ano como um dos principais jogadores do Brasil. Levou, ficou sem ângulo. Zenon, pé direito na bola e gol do Guarani. Pé direito de Zenon aos seis minutos do primeiro tempo. Nos anos 80, Zenon também brilhou no Corinthians. As boas atuações no Guarani e no Corinthians levaram Zenon para a seleção brasileira, mas lá não conseguiu se firmar. Depois do Bugri, foi jogar no Al-Hilal da Arábia Saudita, Corinthians, Galo, Musa e Maringá. Encerrou pelo São Bento de Sorocaba em 1991. Atualmente, Zenon reside na cidade de Campinas. Trabalha como comentarista esportivo em meios de comunicação. Também promove e atua em amistosos da seleção brasileira Masters e do Corinthians Masters. Meio atacante Renato. Renato era um meia de extrema habilidade e com ótima presença de ataque, foi outro grande craque da virada dos anos 70 no Brasil e um dos principais talentos daquele Guarani campeão. Com técnica notável e muita precisão nos chutes, embora não fossem lá tão fortes, o que lhe deu o apelido de pé murcho, o jogador fez história no Bugri e marcou 11 gols na campanha do título. Zenon lançou o careca que raspou de cabeça para a entrada de Renato. Um drible no goleiro e o toque para o gol. Nos anos 80, teve destaque no São Paulo e também faturou títulos. Depois, atuou também por Botafogo e Atlético Mineiro, nos anos 80. Hoje mora em Morungaba, São Paulo, cidade onde nasceu, tem escolinha de futebol em Itatiba, São Paulo, e desde 2018 é coordenador técnico da base do Guarani. É viúvo de Conceição Giovanelli Frederico, com quem teve duas filhas e um filho. Karina, formada em turismo, Renata, jornalista e Lucas. Atacante, capitão. Pela direita, capitão infernizou as defesas rivais do Bugri e deu passes açucarados para Zenon, careca e companhia estufarem as redes. Habilidoso e muito inteligente, foi crucial para o ótimo ataque do Bugri naquela temporada. Depois do Bugri, defendeu Coritiba, Atlético Paranaense, Palmeiras, Pinheiros, Marília e São José, onde parou em 1986. Atualmente aposentado, morando em Ribeirão Preto, sempre que vai a Campinas, colhe os frutos da conquista mais importante da história do Guarani. Trabalha como treinador de futebol e representante de uma confecção feminina, junto com a esposa Jandira. Tem dois filhos, Rodolfo Júnior e Rafael. Centro avante, careca. Careca foi a maior revelação do futebol brasileiro em 1978 e o maior jogador da história do Guarani, inteligente e técnico rápido, oportunista, habilidoso, com instinto predatório e prolífico ao extremo, foi o artilheiro dos sonhos para o Bugri naquele campeonato. O craque marcava gols de todos os jeitos possíveis, a maioria deles golaços, resolvia partidas sozinho e era um terror constante para os zagueiros adversários. Pelo Guarani, marcou 109 gols e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de dois gols de vantagem. Beto Fuscão, careca. Bom domínio, a chance do Guarani vai sair no gol. Gilmar, ainda careca, pé direito. Gol do Guarani, careca. Careca, em 1983, deixou o Guarani para ir jogar no São Paulo. Pelo tricolor do Morumbi, careca colecionou mais títulos. Na jovem equipe tricolor, careca não demorou muito para virar ídolo da torcida e seus gols contribuíram para o São Paulo ser campeão paulista em 85 e campeão brasileiro em 86. Em 1986, logo após ter brilhado na Copa do Mundo do México, careca foi negociado pelo São Paulo com o Napoli da Itália. Lá, formou grande dupla com o Maradona e conquistou mais títulos importantes na sua carreira. Copa da Itália de 89 e Campeonato Italiano de 90. Depois do Napoli, onde jogou até 1993, careca defendeu o Caxiwa Reizou, do Japão, Santos, Campinas e São José, do Rio Grande do Sul. Careca hoje mora em Araraquara, São Paulo, após ter residido em Campinas, onde foi dono do Campinas Futebol Clube, que hoje passou a se chamar Red Bull. Ponta esquerda, Bozó. Ponta esquerda muito rápido e fundamental para as jogadas ofensivas do Bugli naquele campeonato, Bozó virou o xodó da torcida e formou um trio de ataque inesquecível no Clube Alviverde. Luiz Augusto de Aguiar, o popular e simpático Bozó, morou alguns anos em Curitiba e, em 2017, seguia trabalhando como auxiliar técnico do Guarani. Ex-ponta também do Esporte Clube do Recife e de mais outros oito clubes, Bozó não está mais radicado em Sintra, Portugal. Sua esposa é uma conhecida taróloga na Boa Vista, bairro de classe média da capital do Paraná. O ex-ponta chegou a trabalhar na distribuidora Brahma de Alphaville, São Paulo, técnico Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva é considerado o mestre eterno do Guarani, onde tornou-se um verdadeiro patrimônio do clube. O treinador escreveu para sempre seu nome na história bugrina, ao comandar com maestria um time altamente técnico e desacreditado que se transformou, em poucos meses, no melhor do Brasil em 1978. Venceu a principal competição do país com números formidáveis e vitórias maiúsculas sobre Internacional, Vasco e Palmeiras, todas recheadas de brilho e arte futebolística. Depois, Carlos Alberto Silva dirigiu o São Paulo em 1980. Equipes da Arábia, o Palmeiras, em 84, o Porto de Portugal, o Cruzeiro, o Corinthians, o Santos, o América Mineiro, dentre outras equipes. Além do Porto, onde viveu um bom momento, dirigiu outras equipes, a maioria de menor expressão, em Portugal. Como técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Silva viveu seus melhores momentos em 1987, quando o Brasil venceu o Pan-Americano e em 1988, ano em que a seleção ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de Seul. Carlos Alberto Silva, que foi técnico de 18 times, era também empresário no ramo de transporte público. Carlos Alberto era o dono da Ibiza Turismo, com sede em Belo Horizonte. A Ibiza tem uma frota de 23 ônibus, todos Scania, além de micro-ônibus e vans. O ex-técnico Carlos Alberto Silva faleceu na madrugada de 20 de janeiro de 2017, em Belo Horizonte, aos 77 anos, após passar por uma cirurgia no coração. programação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto